Oi, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no nosso canal de Nessa Gamer e dessa vez eu estou aqui no caso com a nossa nova protagonista, nossa nova minissérie que vai ter aqui no canal, que é com a nova expansão Tomando as Rédeas. E nada mais, nada menos, essa protagonista é a nossa Barbie, gente. Sim, eu criei a Barbie, porque eu acho que super combina, ainda mais que, né, gente, está uma febre, né, foi lançado o filme da Barbie no dia de hoje nos cinemas, então como todo mundo gosta da Barbie e todo mundo queria que chegasse logo essa expansão com cavalos, né, então eu juntei útil e agradável e essa será a nossa protagonista, a nossa Barbie Girl. Eu já coloquei nela aqui, galera, olha, aqui, ó, a aspiração, ó, que veio junto, que é Cavalgante de Campeonato. Essa sim quer estar entre o grupo de melhores cavalgantes do mundo e vai conseguir isto participando das competições de cavalo, tá? Então eu coloquei essa aspiração para ela. Já em traços, é... Eu vou ser sincero para vocês que eu pesquisei muito, mas eu acho que esse aqui, né, eu não sei, gente, se tem um traço... Aqui, ó, esse traço aqui, vamos colocar juntos, ó, Amante de Cavalos. Eu acho que tem traços mais diferentes também, mas é porque, gente, eu não vi gameplay nenhuma, porque eu quero ter tudo assim, sabe? Além das expectativas aqui, deve ser algum outro. Eu quero, assim, prender tudo junto com vocês. Eu coloquei ela como agora aqui, né, Amante de Cavalos. Esse sim tem um vínculo forte com cavalos, por isso eles têm mais facilidades para socializar e cuidar de cavalos do que os outros. Isso é bem legal. Ela vai ter um unicórnio, tá? Como vocês podem ver, não criei nenhum animalzinho para ela. Vamos criar esse unicórnio juntos, tá? Quem conhece aqui o canal já viu, né, gente? Eu dei um spoiler hoje à tarde, né? Eu fiz um short com a nossa Barbie, mostrando todos os trajes e tal. Mas eu vou fazer isso com vocês daqui a pouquinho, tá bom? E vamos criar um unicórnio. Sim, porque ela terá um unicórnio aqui, tá? Não garanto para vocês que vai ser uma série que vai ser prolongada, vai se prolongar por muitos, se busa episódios no canal, porque sempre no começo as pessoas assistem, é uma maravilha, e depois as pessoas vão enjoando, acostumando e não querem mais assistir. Então, vai ser uma série, assim, só para a gente explorar a expansão mesmo, a gente tomando as rédeas, a gente ver o que trouxe de novo essa expansão, que tipo de jogabilidade agora temos no nosso jogo, com ela incluída aqui, né? Nosso joguinho bonitinho. E assim vai indo, tá bom, gente? Nada assim, tipo, ah, de você ter que concluir essa regra, ou então um desafio. Não, não terá nada disso, ó. Nada disso, nada. Ela terá apenas que curtir o seu carvalo, que vai ser um unicórnio e se divertir. Bom, essa é a nossa Barbie, né, gente? Esse aqui é o trajezinho casual dela, né? Bem bonitinho. Esse, gente, é o traje formal. Mas olha que linda que está a nossa Barbie aqui, com esse chapéu de cowboy. Tá linda, linda, linda. Esse é o traje, gente. Esse é outro traje que eu gostei bastante, que é o traje de esporte. A nossa Barbie aqui com patins, gente, maravilhoso, bem legal, né? Aliás, a nossa Barbie é uma patricinha, né, gente? Então, eu não ia ligar se ela vai andar de patins no meio do barro. O negócio dela é mostrar que ela sabe andar e se divertir como ela sempre gostou de se divertir, né? Esse aqui é o trajezinho de dormir. Olha que bonitinho, gente, essa sandalinha. E essa roupinha aqui, muito linda, super combinou com ela. Esse aqui é o trajezinho de festa. Deem uma olhada nesse sapato. Que glamour, que linda que ela está. Esse aqui, o traje de banho, tá bem simplesinho mesmo, né? Com chinelinho, porque, né, só vai nadar mesmo, não tem muito o que mostrar. Agora, esse traje, gente, esse traje tá arrasado. Foi o que eu mais gostei de montar, gente. Lindo, 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 essa sandália é linda. A roupa tá perfeita. Olha, ai, meu Deus. Até o colar, gente, ela tá muito linda. E esse cabelo, gente, super combinou com ela com essa trança. Porque eu vi episódios de Barbie, que a Barbie tinha só uma trancinha no lado. Eu achei que super combinou, tá? É, avisando a vocês também que eu criei essa personagem, tá? Do zero. Criada por mim. Se vocês quiserem ela pra download, deixa bastante like aí. Chegando em 500 downloads, eu disponibilizo a Barbie pra vocês com todo o conteúdo personalizado, tudo bonitinho, só pra vocês baixarem e colocar no joguinho de vocês. E vocês vão usufruir e curtir essa gatona aqui. Agora, o último traje, não menos importante, é o traje de frio. Olha que linda! Maravilhosa! É, eu tentei colocar uma touca nela, gente, mas buga. Eu não sei o com que, não sei se é com cílios, tá? Mas quando eu vou colocar, ó, algum chapéuzinho, uma touquinha, qualquer coisinha, ó. Tá vendo que a touca fica bugada? Então eu decidi não colocar, tá bom? Mas ela tá linda do mesmo jeito. Então aqui estamos nós, com a nossa linda, maravilhosa, perfeita, a nossa Barbie. E agora vamos criar o quê, o quê, o quê, o quê? O nosso unicórnio, né, gente? Nossa Barbie vai ter um unicórnio bem bonitinho aqui. Bora lá, vamos lá. Acrescentar animal. E agora temos aqui, acrescentar cavalo. Gente, eu tô tão empolgada pra ver, vocês não têm noção. Super empolgadinha. E vai ser uma eguinha, né? Bom, gente, então vamos lá, é, vamos primeiro aqui personalizar a nossa eguinha Pocotó. Ela é uma adulta mesmo, eu não vou querer pequenininho demais, porque eu vou querer montar nela já, né, galera? Vamos lá, descobri que temos como escolher raças, assim como os cachorros, escolher cor e etc. Aqui são as raças, já temos, ó. Coloridão! Não gostei por um momento, não. Ó, essa rosinha tá bem bonito, mas a gente vai personalizar aqui, porque esse amarelo aí, e na... Aqui, sabe? Mas temos essas raças, gente, como eu não entendo nada de cavalo, então não tenho muito o que falar, né? Aqui, no caso, é as raças, né, ó lá. Ó, não tenho muito o que falar, tem uns bem bonitos, ó, assim, ó. Vamos ver primeiro os cavalinhos, olha. E essa aqui tá parecendo que tá me chamando a atenção, essa daqui, ó, ó. Ai, que fofo! Eu quero assim, esse negócio aqui, ó, quero assim. Ai, que lindo! Ai, tem com trança, gente! Barbie, Barbie girl, Barbie girl. Ai, Barbie! Então, bora lá, galera, vamos criar do começo. Vamos pegar aqui uma raça aí. Deixa eu ver. Pronto! É essa a minha raça. Já tem até o zoninho bonitinho. Essa. Andaluz. 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 Que lindo! Ó, combinou. Mas não vai ser vermelho, né, meu filho? Vermelho não dá. O corpo, andaluz. Vai ser troncudo, tá? Aqui vai ficar assim mesmo, andaluz. Olha, tá igualzinho o jeito que eu tava na minha vibe, só que eu quero trocar isso aqui por isso aqui, ó. Trancinha, tá? A cauda, vamos bem... Ah, a cauda já foi. Aqui, ó, o pelo pra baixo, bem peludinho. Ai, que fofo. Espessura da pelagem. Não, tem que ser sem. Agora, cor da pelagem. Se eu mudar aqui, será que vai... Ai, isso! Fiquei emocionada agora. Tá lindo, 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 lindo. Agora vamos pros trajes, gente. Trajes. Eu quero esse aqui, babagueto. Uau. Deixa eu ver. Com rosa. Essa cor. Essa. Acho que é rosa. É bem Barbie Girl, né? Sou a Barbie Girl. Lembrando que vai ser um unicórnio isso aqui, hein? E se... Sela, né? Rédea. Assim, rosinha. Ai, gente, o barulhinho que faz é muito lindo. Ai, tem aqui a manta. Não, eu não quero manta. Acessórios, gente. Vamos pro rabo. Ah, seu rabinho aí. Ih, como vai ser o nome dela? Teimosa? Ai, tem que ser branco. Ou amarelo. Ah, não, gente. Vai ter que combinar. Vai ter que ser branco. Ai, pra poder combinar. Ai, que pobreza. Deixa eu ver se fosse isso. Ah, não. Isso aqui vai acabar com a beleza. E agora, gente? Alguém me explica aonde que eu coloco o chifre. Cadê o chifre? Era pra ter um chifre, né? Acessório, gente. Preciso do chifre. Eu quero o chifre dela! Olhem, gente, o que eu descobri. Que se a gente clicar aqui na cabecinha, você pode mudar o formato do rosto, né? Na cabeça do cavalo. Não vou mudar pra não dar probleminha. Vou mudar só uma vez aqui. Se ficar feia, a gente volta. Não mudou nada, ó. Mas olha aqui, ó. Nossa! Vou deixar do jeito que tava. A gente pode escolher várias formas de cabeça. Orelhinha. Ai, que bonitinha essa minha abertinha. Tá, vou deixar essa. O focinho também. A gente pode escolher, ó. Ai, gente. Que legal. Vou deixar esse aqui. O olho. A gente pode escolher a cor do olho dele? Meu Deus, cadê o rosa? Cadê o rosa? Não tem... Vai ter os olhos azuis em guarda-mãe. E aqui, o chifre! Tcharam! Pam, pam! Ai, que fofo! Deixa eu ver, assim. Todo colorido, gente. Pra ficar um pouquinho diferente. Assim, gente. Olha que lindo. Esse chifre. É o chifre mais bonito que eu já vi na minha vida. É o melhor chifre que uma pessoa pode ter. É esse chifre. Estão aqui. Um desses chifres. Ah, mas tudo branco não. Gostei desse. Eu acho que esse chifre é muito grande. Tinha que ser um pouco menos pontudo, né? Sei lá. Esses cavalinhos estão lembrando os cavalinhos desses três. Tão. Tão, galera. Tão, 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 tão. Os unicórnios desses três. Bom, gente. Pra ficar diferente, vou colocar coloridinho mesmo, ok? Esse aí tá bonito. Só que eu percebi uma coisa, gente. Cadê aquela pelagem toda das perninhas? Quando eu mudei de cavalo, sumiu? Foi? Será? Se for, bora colocar pelinho. Bora colocar pelão. Aie. Pronto. Tá aqui nossa ceguinha Pocotó. Ai, gente. Amei ela. Amei. Meu Deus. Que nome que eu coloco nela, gente. Ai. Brecha? As ideias. Ai, eu vou colocar o nome dela de... Eu chamar ela de Pink, gente. Ai, porque... Sei lá. Por que eu quero chamar de Pink? Pink. Pink Girl também, vai. Né? Isso. Pink Girl. Vai. E vamos aqui, gente. Olha. Ela é o traço que eu quero colocar pra ela. Eu quero que ela seja amigável. Quero que ela seja inteligente pra aprender as coisas, já que eu não vou colocar ela como independente, tá? Vou colocar ela como espírito livre, não. Tranquila. Ela vai ser, gente, amigável, inteligente e tranquila. Já em relação a ela ser independente, ela vai se tornar independente quando a gente conseguir dar a nossa... É ruim a pouco a tua sua independência. E, gente, desculpem pelo armário dos carros porque, pra completar, começou aqui a... Vocês viram, né? Vocês estão escutando, né? Quer dizer, viram ou não viram? Vocês escutaram que, né? Tá. Vamos lá, gente. Vamos sem conversa. Vamos ao mundo, né? Eu tô super empolgada pra jogar logo. Olha, gente. Deixa eu ver outra pose que pode ter aqui. Ai, que lindo. Vai super combinar a Barbie com a Pink. Elas super que se combinam. Bom, vamos começar como? Gente, no verão. Quando eu começo na primavera, sempre tá chovendo. No outono é a mesma coisa e no inverno tá friozão. Então, é melhor no verão. Vamos lá. Vamos começar aqui no verão. E aqui estamos, gente. Serra das Castanheiras. Ai, gente. Meu Deus. Vamos lá. Bom, temos aqui esse distrito, né? Não vou ficar falando muito pra vocês da expansão porque vocês devem ter visto várias pessoas falando, tipo, o MT-SIMS, devem ter visto o Playlook. Então, devem ter visto vários gamers. Explicando pra vocês, mostrando tudo. Já bem antes, né? Da inauguração aqui do nosso pacote, que é hoje, né? Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês só o básico, tá? E a gente começar a curtir mesmo a nossa expansão. Ribanceira do Galope. Olha aqui a Ribanceira do Galope. Aqui parece que é o distrito mais pobrezinho, assim, digamos, né? Tá, aqui parece que essa parte aqui, que é a Nova Apolosa, é o centro, né? É tipo centro apecuariário. Ai, gente. Apecuário. Ai, sei lá. É esse centro aí. E temos aqui esse outro distrito, que é Vale da Ferradura. Aqui parece que é um distrito mais bonito, né? Mais cheio de árvores, rios e tals, né? E aqui a gente pode morar apenas aqui. O dinheiro tá insuficiente, mas vamos lá. Se você não sabe, tem um chitzinho. É só você apertar Ctrl Shift C e escrever. Free, le, a, lestate, on. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Apareceu aqui, ó. Free, le, a, lestate, on. Ativado. Pronto. Então, agora eu posso comprar qualquer terreno vazio que eu queira morar, né? Qualquer casinha. Aqui estamos, ó. Tem esse chalé do Galope, tá? Eu queria morar por aqui, gente. Eu não queria morar lá. Porque eu queria, eu disse pra vocês, eu quero só aproveitar a expansão, né? Então, eu não quero me focar em negócio de desafio. Pode transformar em desafio essa série, Vanessa. Essa série, você vê que tá tendo bastante visualização e tal. A gente pode colocar algumas regrinhas pra gente ir seguindo. Pra transformar, de repente, essa minissérie em um desafio. Tá bom? Mas vai depender tudo de vocês. E desculpa eu bati da porta. Minha filha tá entrando e saindo. E, gente, eu tenho que gravar, né? Tá difícil aqui hoje. Bom, temos essa parte aqui, ó. Que eu começo pra você. É o chalé do Galope. Aqui é o quê? Terraço das videiras. Eita, aqui é bem caro. Aqui é a parte bem mais cheia da grana. Tipo Barbie, né? Aí temos aqui o campo do alazão vermelho. Campo do alazão vermelho. É bem vazio. Não tem nada. E aqui, né, gente, é cruzamento palúmino. Aí tem só essa casinha ali mesmo. A gente mora aqui. Aqui tem aqui também, ó. O canto do aconchego. Só que eu gostei dessa casinha aqui. Porque aqui tem lugar pra gente cuidar do nosso cavalinho. Tão vendo? Já os outros não. Aqui até dá pra gente construir. Mas é meio que começar do nada. Então, vamos morar nessa casinha. Tá? E eu posso também, gente. Se a série tiver tido uma visualização legal e tal. Eu posso também... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso também depois reformar a casa e deixar a casa cara da Barbie toda rosinha. Toda bonitinha. Vários planos pro começo do começo do começo de uma minissérie, né? Mas aí a gente vai ver aí o que vai rolar aí conforme a gente for jogando. Vamos lá. Já tô escutando um barulhinho de cavalo. Vamos ver aqui, gente. Novo cavalo. Parabéns! Agora você tem um novo cavalo. Quer dizer, o primeiro cavalo, né? Ter um cavalo exige muito esforço, treinamento e cuidado. Para cuidar de um cavalo corretamente, você precisa de itens imprescindíveis. Compre-os no modo construção. Basta filtrar por objetos, por cômodo, acessar a seção, ar livre e depois animais. Tá, bem legal, bem legal, bem legal. E aqui estamos com essa Barbie. Gente, eu criei ela. Eu acho ela perfeita. Super perfeita. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô animada com essa sericinha. E ô, meu Deus. Tudo bom, Pink? Ô, Pink. O que eu posso fazer com ela? Montar? Já? Amigável. Conversar com ela. Ah, vamos já iniciar assim. Vamos iniciar conversando com a nossa Pink. Ô, meu Deus. Super combinou com a Barbie. Tô amando, tô amando, tô amando, tô amando, tô amando, tô amando. Aí apareceu algumas coisinhas aqui, né, gente? Adquiriu habilidade de treinamento a Barbie. Lição amante de cavalos. Barbie amante de cavalos. Os amantes de cavalos adoram socializar com cavalos e tem empatia com as emoções. Tá, ok. Bom, vamos ver essa casinha aqui, bem no básico do básico. Ó, aqui tem uma parte aqui pra treinar, né? O nosso cavalinho. Ó, chamar Pink, exercício, alongar, fazer fricções abdominais. Olha, que legal. Gente, esse mundo é bonito, hein? Bonitão. Deixa eu dar um playzinho aqui pra ver a água aqui. O barulho dos pássaros, gente. Tô gostando do que eu tô vendo e as primeiras impressões junto com vocês, gente, tá? E eu já tinha comprado... Olha aqui, gente, que legal aqui também. Aqui que é aquela partezinha mais riquinha, né? Olha, gente, é a parte que faz nécta aqui, não é? Ali, ó, que pisa aqui nas uvas. Ô, meu Deus, deixa eu ver, moça. Olha, parece que é, hein? E, gente, eu já tinha comprado essa expansão faz tempo, tá? É, assim que falou essa expansão eu já queria por causa do cavalo. E aí eu tô aqui esperando só o lançamento. Então eu tô super assim, gente, na ansiedade, galera. Então eu entendo que esse primeiro episódio vai ser mais descobertas. E aqui? Nada, não faz nada. Bora ver essa casa. Eu vou fazer essa casa virar uma casa da Barbie. No próximo episódio provavelmente vai virar toda rosinha. E o Ambo Rosa, sua louca da rosa. Gente, eu sou louca do rosa. Sou louca do rosa. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Por dentro. Ah, bem simplesinha, mas a gente vai arrumar isso aqui. Ah, vamos organizar. Eu sou péssima pra construção, mas que a gente pode modificar algumas coisinhas. Isso aqui tem bastante coisa que vem na expansão, né? Quer dizer, tudo, né? Tudo isso aqui veio na expansão, ó. Bem legal, galera. Tá salgado o preço da expansão? Tá. Eu aconselho vocês a esperarem um pouquinho mais. Ou comprar na App Games, né? Que diz que tá mais barato, né? O Play Look lá já mostrou promoções. Então, se forem comprar, comprem por lá, tá, galera? Por lá, que é melhor. Bom, vou pedir pra ela montar aqui. Vamos montar. Bora montar. Se eu soubesse que ia ficar aquele valor, eu tinha deixado pra comprar agora nas últimas, galera. Porque eu tinha pagado mais barato. Eu paguei 200 reais. Vocês sabem que é 200 reais? E olha aqui. Falem pra mim se não é o par perfeito. Essas duas. As duas maravilhosas. Ó. Sou a Papikiel. Uh! Tá, ela montou. E aí? Ai! Meu Deus! Ela não gostou. Ela ficou brava. Ah! Como vai? Pergunta pra ela como que ela vai. Eu acho que ela tá... Essa trança tá convidando com a trança da Barbie, gente. Olha a trança aqui, ó. Da... Da crina. Aprendi. Amigável. Vamos abraçar. Abraça. Abraça ela. Ó. Vamos fazer uma amizade. Não fica assim, não. Amigável. Esfregar pescoço. Ó. E Barbie? Eu quero que você troque esse traje. Eu quero que você coloque aquele... Tem um traunito que eu criei. Eia, Deus do céu. É esse e é aquele. Eu vou colocar esse. Aí. Tenta montar agora. Vamos ver se agora ela vai. Ó lá. Desconfortável. Vamos ver. Apareceu alguma coisa aqui, galera. Desconfortável. Jogada do cavalo. De ser jogada de um cavalo. Caramba. A Barbie ficou meio dolorida. Depois de ter sido arremessada de um cavalo. Lógico. É. Pois é. Deixa a gente montar em você. Não seja tomar. E a Barbie com esses saltos. Ó lá. Mais dificuldade completa. Ó lá. Ai. Vai jogar de novo. Ai, gente. Vai jogar. Ai, gente. Não. Deu bola de novo. Ai, gente. É. Tá vendo? Limpa o casco. Dessa cascuda. E, gente. Não tem a interação diferente de um cavalo. Só porque tem chifrinho de unicórnio. Não, viu? Foi o que eu vi agora. Pelo que eu estou vendo, quer dizer. Né? O que que é? Você já visitou o entreposto do pináculo? Não. Vou tirar férias mais tarde. Ah. Não. Eu não quero ir, não. O que que tem a ver, Badu, com aqui, gente? Com essa expansão? Relaxar. Relaxa, novinha. Agora, de novo aqui, ó, gente. Olha. Chegada do cavalo. Eita. Ela fica duas horas assim. É. Não seja tão brava. Vai. Relaxa. Calma. A gente quer montar. E deixa eu ver aqui, ó. Nesse espaço aqui. Olha, gente. É igual desses três. Olha, hein. A gente pode colocar os cavalos aqui, ó. Ah. Ligar para transação de animais de rancho. Como assim? Comprar cavalo e atribuir a cama. Ah. Resgatar cavalo e atribuir a cama. Hum. Pra gente comprar cavalo por aqui. Pedir para cavalo vir aqui. Atribuir cama. Vamos atribuir cama pra nossa Pink. Pink vai dormir aqui. Então, é isso, né? Legal, legal. E aqui? Aqui nada. Aqui, ó. Pedir para cavalo brincar. Pink vai brincar lá. E olha aqui, gente. É novo. Novos. Como é que fala? Novas vontades, ó. Ver lado positivo. De ser alegre. Tá, mas eu não lembro disso aqui, gente. Sério mesmo. Vencer um campeonato de cavalo. Tá vendo? Esse aqui é novo, olha. Esse aqui é novo. Vamos ver aqui o cavalo brincando. Olha a nossa Pink brincando. Olha a Pink. O Pink. Que linda Pink você é. Aqui, gente, ó. Vencer uma competição de cavalo. Dá aspiração, né? Não será incrível vencer uma competição de cavalo? Selecione o centro hípico ou o quadro comunitário do rancho. E escolha participar de competição. Agora é só conquistar o primeiro lugar. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Ai, tá chegando gente nova aqui. Tá, falou ali que é pra mim, né? Entrar em competição. Preciso ir lá no negócio do rancho. Moço. Ô moça. É uma moça. É uma moça, a Dani. Vamos aqui fazer uma apresentação aqui pra ela. Apresentação amigável. E o nosso cavalinho tá ganhando habilidade do quê, gente? Dá pra ver habilidades dele aqui? Não, é que nem os cachorros. A gente não consegue fazer nada com eles. Que pena. Que pena. Ah, vai começar o comitê de boas-vindas aqui. Olha lá, vai começar o comitê de boas-vindas. Oi, moça. Tudo bem? Você samba? Meu Deus, samba. Você não samba, não? Eu samba muito, hein? Você samba adora. Ô moço, obrigada, tá? Você pode... É... Apresentação rancheira? Ô moça, você é chata, hein? Só porque você tá com o chapéu aí? É chapéu de boiadeira? Eu também tenho, hein? Roberto, pessoa misteriosa da roça. Como é que é, gente? Essa apresentação rancheira, meu Deus. Eu não entendi, foi nada. Rancha aqui com a outra aqui, ó. Cadê mais? Amigável. Apresentação rancheira. Paz fica falando de limpeza, mulher. Tá falando de bens materiais? Vai aí, rancheira. Vamos, 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 vamos. Cadê, mulher? Apresentação rancheira pra essa mulher. Ah, eu acho que se ela tivesse com o bonézinho na cabeça, ela tinha tirado o bonézinho, né? Olha lá, ó. Acho que é isso. Não sei, moço. Me dá um negócio de comer aí que eu tô com fogo. Nossa, é meio insuportável essa Marisa, hein? E a minha vizinha ainda, hein? A Dani é legalzinha, até. Mais legal aqui é seu Roberto. Seu Roberto é o mais legalzinho. Mas não tô tempo pra vocês, não, gente. Tem que treinar meu cavalo. Cadê? Cadê o que apareceu aqui? Informar-se sobre fofocas dos estábulos. O que é isso? É um cocô? É de ouro? O que que tem ali? Credo? É minhoca? Limpar esterco, gente. Gente, Vanessa, pelo amor de Deus. Fala direito, Vanessa. Pelo amor de Jesus Cristo. Isso, carinho, carinho, carinho. Vamos escovar pelos. Depois a gente tenta montar de novo. Eu quero montar. Rote de um nível 2. De temperamento, gente. Olha lá. Que fofura. Ai, já preciso tirar foto. É tudo que eu sempre quis. A Barbie, seu unicórnio. Unicórnio e Barbie. Ó, atingiu nível 2 de treinamento. Agora os Sims poderão conversar sobre vida social com Pink. Além disso, a socialização com os Sims e outros cavalos tem uma chance ainda maior de ser bem sucedida com Pink. Tá? Ó, debater responsabilidade selada. Vamos lá. Eu quero montar nela, gente. Eu quero sair no galope. É no galope o peão. É no galope. E apareceu outra coisa aqui. Quem sabe da próxima vez, tá? Consego montar agora? Deixa eu montar em você, por favor. Vai. Para de ser antipática, garota. Será que eu tenho que colocar minha roupa de boiadeira pra você deixar? Assim você não deixa não só se for boiadeira, galopeira, boiadeira? Boiadeira, galopeira. Ai, gente. Eu vou sim. Vou colocar. Vou ser obrigada a colocar aqui. A fazer a casa dela ficar rosa. Minha Barbie. Como não? Gente, agora vai. Agora vai. Eu vou até, ó, fazer assim pra tirar uma foto. Vai ser a thumbnail. A thumbnail desse vídeo. Tá bom? E novamente falando. Se vocês querem que eu coloque a Barbie pra download, eu já coloco, aproveito e coloco também se der, não sei se dá, né? A Pink junto, gente. Deixa bastante like. Chegando a 500 likes eu disponibilizo pra vocês. Com todos os conteúdos pra se analisar, tudo bonitinho. Pra você ter a Barbiezinha maravilhosa junto com o Pink aí no seu jogo. E jogar e se divertir e ser feliz. Bom, montei. E aí? Fazer percurso relaxante. Vamos lá. Vamos fazer um percurso relaxante. E vocês também podem me falar, galera. Se vocês quiserem que eu transforme essa minissérie em uma série. Sei lá, gente. Me digam aí. Eu falo mini porque eu gravo esse episódio. Se eu ver que vocês gostaram, eu gravo o próximo. Se eu ver que vocês gostaram, eu gravo o próximo. Eita, tinha um cavalo aí. Vocês viram? E se eu ver que vocês não querem mais, eu paro. Ó, adquiriu a habilidade de resistência. A nova habilidade de resistência de Pink começará a ajudá-la a gerenciar melhor o cansaço. Conforme essa habilidade aumenta, ela também terá um desempenho melhor em certos trabalhos comunitários. Em torneios de Enduro Enquestre? Enduro Enquestre? Enquestre? Ai, minha língua. Hipismo. E nos grandes campeonatos de cavalo. Para acompanhar o progresso nas habilidades equinas, selecione abrir perfil. No perfil de relacionamento de Pink. Ah, então é assim. Então, tipo, eu venho aqui, clico aqui, né? E vou vir aqui na nossa Pink e vou abrir o perfil aqui. Ai, que linda, gente! Olha que fofo! Meu Deus! Amigável inteligente, tranquila, amiga. Será que é por aqui? Não sei, tô aprendendo. Não me julguei. Sem julgamento. Sem julgamento. Eu acho que é aqui, né, que a gente faz a inscrição aqui do negócio que ela tá querendo, não é? Aqui, ó, que fala aqui, ó. Tá vendo? Selecione o centro hípico ou o quadro comunitário de rancho e escolha participar de competições. Agora é só conquistar o primeiro lugar. Então, a gente pode vir aqui, ó. Cadê, ó? Aqui aparece ligar para a transação de animais de rancho, contratar auxiliar de rancho. Aqui, participar de competição, planejar um evento de rancho, saber mais sobre moradores, trabalhos comunitários. Legal! Treinamento equestre. É, informações sobre ranchos, ó. Centro hípico, cuidado com os cavalos, cuidado com os mini animais. Legal, gente! Gente, eu vou entrar na competição porque eu sou braba. Sou de baú de patimais. Competição de cavalo. Iniciante. Vamos ver. Iniciante é 100. Corrida de cavalos iniciantes. Não derrube os tambores e se esforce para conquistar o melhor tempo. O pessoal iniciante é bem-vindo. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Exatamente. Eu tô começando de algum lugar agora, tá, gente? Porque eu não sei nada disso aqui, não. A recompensa é 300, eu pago 100, ganho 300. Primeiro lugar. O segundo é 250, o terceiro é 200. Tá. Aí aparece aqui, participante, Barbie Pink. Nível de habilidade, cavalgadas, 1. Recomendada, 3. Mas eu sou pouca, vou deixar que ver. Agilidade, 1. Recomendada, 3. Resistência, 1. Recomendada, 2. Mas eu vou participar. Aí tem aqui, é... Por que esse iniciante é diferente desse iniciante? É porque esse é Corrida de Tambores. E esse é Enduro Esquet... Equestre. Vamos ver. Cavalgada... É, é, mesma coisa. Precisa da mesma coisa. Tá. Então é Tambor. Outra é Equestre. Outra é Hipismo. Hipismo é o que pula esse bagulhinho ali, ó. Tá vendo, ó? O Tambores, eu acho que só dá a volta no Tambor. Isso aqui, tá, 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 tá. E esse aqui, iniciante, o que que é isso? O Esther's Pre-A-Ratio. Eles vão traduzir isso aqui. Ou é assim mesmo? Esther's Pre-A-Suri. Ai, gente, eu não sei falar inglês. É esse Assuri aí, tá? E tem aqui o Grande Combinado de Cavalo, que é a Grande Combinado de Cavalo, 2.000 reais. Vamos começar do início, do início, do início, do início. Vamos começar com o Tamborzinho. Vou participar porque eu sou dessas. Gente, é dessas. Tá, a gente participa e vai... Começa com esse negócio aí. Do cavalo, cadê? Vai participar agora? Gente, agora? Eita lasqueira. Meu Deus, ela vai morrer, ela vai morrer. Olha, gente. Parece que ela já cavalga. E minha língua tá enrolada. Tá, e aí, gente? Pra onde que ela vai, galera? Onde você vai, mulher? Eu fui esperar pra ver. Não entendi aqui ainda. Ô, moço, você veio da praia? Oxi. Ué? Ah, não. Ô, paguei 100. E esse pessoal aqui, gente? Surgindo do nada? Cadê ela? Ah, ai. Não gostei. É tipo o buraquinho de minhoca. Foi-se embora. Que triste. Depois ela vai vir aqui e vai acabar isso aqui. Ai, gente. É tipo assim. Eu pensava que participava mesmo de um campeonato. Sabe? Que tipo assim, a gente tinha que percorrer. Sabe o que a gente faz com os cachorros? A gente treina os cachorros? Pensei que era isso, mas tudo bem. Sem lugar no bódio. Corrida de tambores iniciante. Sem medalha. Prêmio zero. Você e seu cavalo se esforçaram, mas não conseguiram derrotar a concorrência desta vez. Continue treinando e mantendo seu cavalo feliz para a próxima competição. Então, na verdade verdadeira, da verdade, da verdade, delícia, eu pensei... Ux, mulher, vim pra cá, pelo amor de Deus. Monta ali, monta ali. Eu pensava que, tipo assim, não ia ser no momento de hoje, né? Que ela iria... Iria pra esse campeonato. Tá? Apesar que a gente ia ter que treinar, ia ficar lá uns três dias pra poder ir pro campeonato. E eu imaginava que participava do campeonato. Que nem quando a gente, sabe? A gente treina os cachorros, galera. E fica treinando os cachorrinhos. Ah, eu imaginava, galera. Mas não foi, não foi, não foi. Faz uma pose aí. Ah, não, cavalo. Você vai derrubar a gente, não. Por que que ela tá assim? Oh, deixa eu ver. Ah, é a coisa mais fofa. Você é a coisa mais linda. Tá. Tá. E é isso, galera. Abraçar. Fazer percurso. Fazer percurso energético. Cavalgar pra casa. Cuidado com os animais. Com o papelo. Vamos, então, cavalgar pra casa, gente. O que que vocês acham? Eu acho melhor, né? Cadê a gente que vai parar? Aqui. Vai lá. Vamos cavalgar pra casa. E o mundo é bem bonito. Eu tô gostando do mundo. Eu tô gostando, ó. Aqui, gente. Eu acho que é aqui que a gente ensina, ó. Não. Não, não. Vem aqui, ó. Vamos ver aqui. Trotar para cá. Trotar. Ai, gente. Esse nome aí é meio estranho. Trotar jamais. Logo após montar, Barbie já sente o arrependimento vindo a galope. Seria correto afirmar que ela detesta... Não. Ela detesta cavalgar. É a Barbie, menina. Você tá pensando o quê? A Barbie é a Barbie. Tá vindo a galope. Galope é goiadeiro, minha filha. Ah, que nem essa casa também tem, ó. Praticar em tambores. Ah, burrice. Não, vai praticar em tambores lá. Tem ali. É porque eu tava só bizarrando aqui o mundo mesmo. Pra poder vermos aqui. Aqui tem essa parte aqui. Ela pode... Gente, o que é isso aqui balançando? Que loucura. Que brisa é essa? É a brisa do galope. Olha aqui. Olha. De macabalo para beber. A Pink. Legal. Aí aqui podemos também... Para alguma coisa. É tipo... Aqui é bom pra quem quer começar aquele, né? Tipo, do lixo ao luxo. E olha lá, gente. Ela adquiriu habilidade de agilidade. Ah, tá com fome, não? Como que eu dou comida pra ela? Ai, será que eu tenho que encher isso aqui, galera? Olha lá. Atingi o nível de habilidade de cavalgada. Calma aí, gente. Ligar para a transição. Colocar no ventalho. Reabastecer, galera. Então, eu vou reabastecer ali. Ó, atingiu a habilidade de... Atingiu a habilidade de agilidade. A nova habilidade de agilidade de Pink. Começa a ajudá-la a ter um desempenho melhor usando o tambor. Você tá vendo que legal? Tínhamos que ter feito isso. Cuidado! Conforme essa habilidade de agilidade aumenta, ela também terá um desempenho melhor em certos trabalhos comunitários. Em torneios de corrida, de tambores... E em grandes campeonatos de cavalo. Tá, vai. Abastece ali. Vai, vai. Abastece ali pra ela poder comer, por favor. Eita loucura! E ela atingiu dois em cavalgada. Tá? Vai lá. Deixa eu ver, Barbie. Barbie não tem habilidade de nada, coitada. Cuidado, né? Tem habilidade nem pra descer. Isso, vai, vai lá. Abastece lá, porque eu acho que ela tá com fome. Ela tava meio tristonha, sei lá qual que é. Precisamos comprar outro cavalinho, outros bichinhos, tá? A gente vai fazer isso no próximo episódio, lógico. E vamos aqui, cadê? Pedir pra cavalo comer. Ô, Mapim, venha comer. Malu? Manu? Ela chamou a cavala dela de Manu? Manu, cadê tu? Ela foi beber água, primeiro. A gente ia mandar ela beber água lá nos cafudejinhos, entendo aqui. Ô, meu Deus, que liseira que eu sou, mãe. Ô, mamãe burra. Ai, gente, eu quero uma casa pra Barbie. Essa casa não tá favorecendo. Mas, comércio, pra vocês, estamos aqui pra usufruir desse pacote de expansão. Tá ok? Uma coisa só que eu quero fazer como principal é isso, gente. É conseguir aqui a aspiração dela, tá? Eu quero muito. Ela precisa atingir o nível 10 na habilidade de cavalgada. Quem sabe também no próximo episódio eu não trago quem pra nossa Barbie conhecer. Não é verdade? Bom, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui. Não sei, na verdade, nem que nome que eu vou dar, tá? É, depois ela pode me abraçar. Nem que nome que eu vou dar pra essa série. Ah, só tomando as rédeas com a Barbie Girl. Tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o like. Se você quer a minha Barbie, você quer também a nossa Pink para download. Deixa likezinho, bastante likezinho. Clica aí nos comentários. Escreva assim, ó. Eu quero, tá? Que eu disponibilizo pra vocês. É isso. Um super beijo. A gente se vê, amor. No próximo vídeo do nosso canal, Denisa Gamer. Que coisa linda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus